Mas em minha própria existência, no tempo, no tempo, em me pergunto. Amigas e amigos do Sofá de Pobre Masquetal, sou Romário Oliveira e aqui estamos para mais um encontro das segundas-feiras. O tempo passa, né? Já é o décimo sexto e segue. Quinze anteriores já aconteceram. Se você não acompanhou, entre no nosso canal, veja o que foi conversado. Não que você precise, a sua vida está sob controle, você não tem problema nenhum. Mas vai que. Encontro das segundas-feiras. Criado para conversar sobre meios que recebemos com a única intenção de tentar ajudar. Não me considero dono da verdade, com o poder de resolver problemas de terceiros. Apenas muitos me apoiaram na minha caminhada. Eu acredito ter chegado a hora de tentar retribuir. Se eu conseguir ser útil a uma única pessoa, já terá valido a pena. Temos recebido e-mails, até agradecendo por palavras ditas. Esse é o nosso maior prêmio. Estamos aqui justamente para isso. Não para recebermos gratidão, mas sentirmos que algo de bom foi feito. Outras pessoas perguntam por que o seu e-mail não foi lido ainda. Tudo a seu tempo. Existe uma ordem, existe um critério. Se Deus quiser, conseguiremos atender a todos. Caso não consigamos, saibam que foi assim por uma situação absolutamente fora do nosso controle. E hoje, em particular, eu não irei ler e-mail nenhum. Eu quero conversar com todos. Porque nessas mensagens que nós recebemos, há sempre uma característica presente em todas. Pedras no caminho, se multiplicam. Mas temos aqueles com força para chutar essas pedras para longe, mesmo que quebre os dedos, que seja sofrido. E outras que se resumem a tropeçar, cair e reclamar da sorte. Pense um pouco. Existe um grupo de vencedores, aqueles que chutam, e de perdedores, aqueles que se acham incapazes de chutar. E eu aproveito para relatar um fato que aconteceu comigo, já que o assunto é pedra. Eu estava andando pela Avenida Ipiranga, ali perto da Praça da República, pleno centro de São Paulo, onde tinha uma banca de jornal, que eu costumava, pela manhã, antes de ir ao trabalho, pegar o meu jornalzinho para saber as notícias, um tempo bem antes da rede social ou da internet como um todo. E ali, em frente a essa banca, tinha um rapaz, cadeira de rodas, ele tinha perdido as duas pernas, mas trabalhava, vendia os seus produtos na calçada. Sempre com um sorriso no rosto, sempre disposto. E eu, na correria tradicional paulistana, não vi uma pedra levantada nas calçadas, isso existe em toda a cidade, e dei-lhe uma topada daquelas de pegar em cheio o dedão. Cara, doeu pra caralho, e eu saí xingando. Olha, eu não saberia precisar o número de palavrões que eu disse. O rapaz só me olhava. Aí, depois que eu parei e reclamei bastante da vida, ele apenas se resumiu a dizer, tu não sabe o que eu daria para poder estar sentindo a dor que você sente agora. Então, diante disso, meus amigos, prometo que os encontros das segundas-feiras irão continuar. E na semana que vem, teremos o décimo sétimo com leitura de e-mails recebidos. Mas hoje, eu quis apenas deixar o recado. Como dito no início, a intenção aqui é ser útil. é tentar ajudar. Mas, se você não fizer a sua parte, ninguém poderá construir algo de útil na sua vida. seja você o grande e pare de acreditar em azar, que tudo de ruim só acontece com você, você nasceu para ser um perdedor, porque palavra tem força. Você não controla o pensamento. É difícil. E também o pensamento vem e vai. Agora, você pode controlar o que fala. E o que você fala, enganam-se aqueles que dizem, se perdem no ar. Se perde não. Está registrado. Aqui, um pensamento ruim que vem e é avalizado pela palavra, tem grandes chances de se materializar. E sorte e azar, nada mais relativo. Basta ver, aqueles que acreditam em azar, vão querer me dizer que a amada Gabi, que está sempre do meu lado, é a minha paixão, juntamente com as outras quatro que estão aqui em casa, que pela cor, ou pelo símbolo, pode representar mau agouro ou azar. Não é isso não, né Gabi? Querida, fofa, fiquem com Deus.